Olá, povo lindo de Deus, glórias a Jesus pela tua vida. Em nome de Jesus, que você possa ouvir poucas palavras, ganhar seu tempo, porque o nosso tempo é precioso e a palavra de Deus é o que você tem de mais precioso na sua vida. Por isso, gaste o seu tempo ouvindo palavra, nem que seja dois, quatro, cinco minutos, é tudo de bom. O correto é você viver o tempo todo ouvindo a palavra de Deus. Eu quero dizer algo hoje, muito forte, muito tremendo, eu já fiz dois vídeos sobre isso, mas eu quero explicar mais, falar mais sobre como evitar a masturbação. Eu quero deixar dois textos para você. O primeiro que é crucial, ele é assim na bucha, sujeita a Deus, resiste o diabo, ele fugirá de vós. Está em Tiago 4, 7. Outro texto eu vou ler, 2 Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da juventude, da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, um coração puro, pensamento puro, invoca a Deus. O amor que fala para seguir aqui não é o amor à carne, não. É o amor de Deus. O amor de Deus que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo crê. Um amor que não é ciumento, que não é maldito. Esse é o amor de Coríntios 13. O amor à carne, esse você corre dele. Corre. Fugir de toda aparência do mal. Fugir. Você não vai conseguir lutar contra o seu pecado, contra a sua carne. Você vai fugir. Carne se castiga, rejeitando-a. Então, como evitar a masturbação? Fugindo de todo o mal. José, ele não venceu a patifona porque ele estava agarrado nela. Ele não venceu ela porque ele venceu o pecado. Ele venceu o pecado porque ele fugiu do pecado. Se ele não foge da patifona, ele tinha caído. Ele tinha caído com certeza. Porque carne não se converte. Carne se castiga. Carne se jejua. Carne se rejeita. Carne conspira contra o espírito. O espírito contra a carne. Então, você tem um ciclo, ciclo, ciclo vicioso de viver se masturbando. De viver vidrado, visando pornografias. Sejam homens com mulheres, mulheres com homens, mulheres com mulheres, homens com homens. Tudo é pecado. Sexo só se faz após o casamento. É o correto. E entre um homem e uma mulher. Então, você foge da aparência do mal. Você tem que rejeitar. Eu fico chateado que alguns rapazes ligam pra mim e falam Pastor, mas eu não consigo. Consegue. Frouxo. Covarde. Medroso. Consegue. Linguarudo. Negativo. Pessimista. Consegue. Proverbos 10, eu creio. Acho que é Proverbos 10. 24, 10. Diz assim. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua fé é pequena. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, tua fé é pequena. Tá aqui, confere. Proverbos 24, 10. Então, não te mostres fraco. Ser forte. Ser valente. Deus falou muitas vezes pra Josué. Fica de pé. Que eu vou falar contigo. Caminha, anda. A ordem de Deus é pra você andar. Caminhar. O que significa isso? Não existe dizer como os rapazes pra mim. Ah, pastor. Eu tô tão bem na presença de Deus. Não foi apenas um. Foram vários. Eu tô tão bem na presença de Deus. Mas eu me masturbei. Eu caí. Eu tá aí. Eu fico mal. Eu fico péssimo. E com certeza você vai ficar péssimo. Porque onde habita o Espírito Santo, o pecado incomoda. O pecado incomoda. Não é o Espírito Santo que incomoda. É o pecado que nos incomoda. Porque nós somos cheios do Espírito Santo. É fácil pra mim falar agora, né? Que hoje eu sou casado com a Andréa. E sempre que eu tenho vontade de namorar, fazer sexo, eu faço com a minha esposa. Claro. Com certeza. Bem diferente de uma imunda, de uma suja. Porque é imunda mesmo. Que eu removo. Eu removo. A mulher diz que eu tô com a Andréa pensando em homem. Tô não, irmão. Onde que o homem que eu penso é Jesus Cristo? Tá? É um homem poderoso que me salvou. Viu? E nas vidas que eu tenho que ganhar. Que eu tô com a Andréa que é muito triste. Muito triste é você ser negativo. Muito triste é você ser pessimista. Muito triste é você ser miserável. Muito triste é você ser linguarudo, maldizente, caluniador. Isso é que é muito triste. Muito terrível. E não deixa, pelo amor de Jesus. É um apelo que eu faço a você agora. Não deixa Satanás te acusar, não. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. É claro que tu toma vergonha nessa cara. E não vai viver caindo, não. Firma teus passos no Senhor. Carne. Se jejua. Se ora. Vida com Deus é com leitura bíblica. Com oração. Com vida com Deus. É assim que você vence o mundo, o pecado. E a você mesmo. Ah, passou eu cair. Me masturbei. O que que eu faço? Nada. Jejue. Ore. E não deixe o diabo lhe acusar. Não deixa. Viu? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Todo dia quando você acorda é um dia diferente que você pode ser diferente. Eu te falo uma coisa. Eu venci o mundo. Eu não gosto das coisas do mundo. Eu venci a minha carne. Ela não me domina. Nem meus pensamentos. Eu venci o pecado. O pecado não me domina. Por isso eu já sou vencedor. Isso é promessa de Deus. O que que Jesus disse? Eu estarei com vocês. Eu venci o mundo. Vocês vão vencer também. Foi isso que Jesus quis dizer. Você entendeu? Por isso eu não tenho os desejos do inferno no meu coração. Pensamento. Aqui é o seu coração, o seu pensamento. É aqui, ó. Trabalha isso. Pensa nas coisas lá de cima. Colossenses 3. Texto maravilhoso de Colossenses 3. Que você precisa aprender ele. Eu sei ele quase de cor. De tanto que eu gosto de ler ele. Portanto, se está em Cristo, nova criatura. Buscai as coisas que são do alto. As que são de cima. Pensai nas coisas que são lá de cima. Não que é terreno. Pensai nelas. Porque já está morto a sua concupiscência. E você está escondido em Deus. Que Cristo é a nossa vida. Quando ele se manifestar, nós seramos manifestados com ele. Mortificai, pois, os vossos membros estão sobre a terra. Prostituição, impureza, apetite desordenado. E viu concupiscência e avareza, que é a idolatria. Quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os quais também em outro tempo andaste. Mas quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Das palavras imundas que saem da nossa boca. Não minta uns para os outros. Se despida o velho homem. Mata ele. Mata teu velho homem. E seja novo. Que se renova no conhecimento, segundo a imagem daquele que te criou. Reverti-vos como eleitos e santos. E amados de entranhas de misericórdia. Coisa forte que vem de dentro. Cheio do bem, de misericórdia, de humildade, mansidão e logaranimidade. Suportando uns aos outros. Se tiver queixão com o outro, perdoe. Porque Jesus nos perdoou. Sobre tudo isso, revesti-vos de amor. Que é o vínculo perfeito. E você sabe o que é o amor? Sabe o que é o amor? Não é o amor a carne, não. É o amor a Deus. E quem ama a Deus foge do pecado. Isso aqui fala o amor a Deus. O amor de Coríntios 13. O amor ágape. Quem ama a Deus. Quem ama seus irmãos. Prega a verdade. E vive a verdade que prega. Não sou ao ódio, não. Não tenho discurso de ódio, não. Eu sou cheio de Deus. E cheio do amor de Deus. Amém? Então você que vive nas práticas da masturbação e da pornografia, você jejua a hora. Evite. Como evitar a masturbação? Fugindo do pecado e da tentação. E você que não confessa a tentação, vai confessar pecado. Então você tem que confessar a tentação. Liga pro seu pastor. Liga pra mim. Fala comigo. Eu te ajudo em oração. Viu? E nós estaremos orando. Confessa pra Deus. É você e Deus. Mateus 6. 6. Você e Deus. Conversa todo o tempo com Deus. Porque não é tudo que você tem que sair falando pra todo mundo, não. Não é tudo, não. Há coisas na sua vida que é você e Deus. E mais ninguém. Porque o mundo julga, acusa, aponta, discrimina, ofende e você desvia. Sai fora do evangelho por causa das imundícias das pessoas. Não desista de Deus nunca na sua vida. Não desista nunca na sua vida. De Jesus. Beijo no coração.